Queria compartilhar com os irmãos hoje uma passagem da Escritura que fala sobre a sabedoria de Deus. É interessante porque a gente fala de sabedoria, né? Fulano é cheio de sabedoria, fulano teve sabedoria, aquela atitude foi uma atitude sábia, e assim nós falamos da sabedoria de Deus. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre entenda e pratique a sabedoria que vem de Deus. Entenda e pratique a sabedoria que procede de Deus. Mais uma vez, entenda e pratique a sabedoria que vem de Deus. Então eu estou dizendo que existe uma sabedoria que é especial. Ela procede de Deus e ela pode ser experimentada em nossas vidas aqui na Terra, hoje, aqui e agora. Então nós vamos ver como é que a Bíblia fala sobre essa sabedoria e de que maneira nós podemos entendê-la. Eu dividi em quatro partes. Primeiro, você precisa ouvir sobre esta sabedoria. Ela existe, ela é real e você precisa ouvir a respeito dela. Dois, você precisa entender essa sabedoria. Não só ouvir sobre ela, mas entender essa sabedoria. Depois, você precisa aceitar essa sabedoria. Não é só você ouvir sobre ela, não é só você entender o que a Bíblia diz sobre ela, mas você aceitá-la em sua vida, incorporá-la em seu viver diário. Então ouvir, entender, aceitar. E em quarto lugar, praticar essa sabedoria. Então você precisa ouvir, precisa entender, precisa aceitar e precisa praticar essa sabedoria que procede do trono da graça de Deus. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã. Para que os irmãos saiam daqui compreendendo que existe da parte de Deus uma sabedoria que Ele disponibiliza para cada um de nós e que se nós aceitarmos e praticarmos isso, e hoje teremos um resultado que é o que eu vou falar no final desta palavra. Então abra sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8. Quem é que está lá conosco, lá em cima? Angelina? Então pronto, Angelina, ajude aí. Capítulo 8. Eu queria começar dizendo que o propósito de Deus é colocar a sabedoria que está com Ele dentro da sua mente e do seu coração. Qual é o propósito de Deus? É colocar a sabedoria que está com Ele dentro da sua mente e dentro do seu coração. Então Deus tem esse propósito. E eu quero mostrar para vocês que é o propósito de Deus colocar a sabedoria que está com Ele dentro da sua mente e dentro do seu coração. Qual que é o objetivo de Deus? O objetivo deste momento aqui é demonstrar como a sabedoria de Deus pode entrar na sua vida e alavancar o seu futuro aqui na Terra, de hoje para frente, e a sua vivência na eternidade. Então o propósito de Deus, ao trazer a sabedoria dEle para a sua vida, é capacitar a sua vida para ser vitorioso aqui no dia a dia, através da vida que você vai construir e por toda a eternidade. Porque a Bíblia diz que nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Não é assim que diz a Bíblia? Habitarei com o Senhor por toda a eternidade. Então essa sabedoria de Deus vai entrar em nossa vida, vai nos capacitar e vai nos preparar para vivermos os próximos dias das nossas vidas, os próximos anos, poderosamente, inteligentemente, sensatamente, e vai nos preparar para vivermos com o Senhor por toda a eternidade. Então esse é o objetivo e o propósito desse nosso momento na manhã. Então coloque aí verso de 1 a 4. Lá, não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? É uma pergunta. A sabedoria clama e a inteligência faz ouvir a sua voz. Então há um clamor para o coração do homem, para que ele ouça essa sabedoria, para que a sua inteligência compreenda essa sabedoria. Verso 2, quer ver? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, das veredas se posta. Ou seja, essa sabedoria está presente em todos os quadrantes da terra. Nas alturas, nos caminhos, nas encruzilhadas, nas veredas. Ela está presente. Então essa sabedoria existe. Essa sabedoria é real. E essa sabedoria está ao alcance do nosso entendimento. Está ao alcance da nossa apropriação. Verso 3. Do lado das portas da cidade está a sabedoria. A entrada da cidade está a sabedoria. A entrada das portas está ela gritando. E olha o que ela está gritando. A voz, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então, a quem se dirige a sabedoria do Senhor? Que está presente no ambiente da nossa vida cotidiana. Essa sabedoria que procede de Deus, que vem até nós, ela está clamando aos homens. A voz daquele Senhor Deus e a voz da sua sabedoria se dirige aos filhos dos homens. O que é que você é? É um filho dos homens. Você é um filho de seus pais, da sua geração. Você faz parte desse conjunto. Filhos dos homens. E há esse conjunto que a sabedoria de Deus clama. E há esse conjunto que ela se dirige. Portanto, a sabedoria de Deus se dirige nesta manhã a você que é representante desta condição de filhos dos homens. Você que é um ser humano. Você que foi criada em mais semelhança de Deus. A sabedoria de Deus clama para você. E ela clama para lhe dizer algumas coisas importantes que você precisa entender e precisa praticar. Para que você possa ser a resposta do que esta sabedoria possa fazer na vida de uma pessoa. Verso 4, né? Agora passe no verso 22. Vá direto ao verso 22 para a gente ter mais uma compreensão. O Senhor me possuiu no princípio de Deus, no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. O Senhor me possuiu o quê? Acredite? Quem que estava falando ali? A sabedoria. E agora ela está dizendo O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Então, desde o início, esta sabedoria estava com Deus. E desde então e antes de todas as suas obras, esta sabedoria estava com Ele. Estava nas mãos dEle. Veja só o passo seguinte. Não, agora vamos aqui. Não passa agora não que eu vou fazer uma consideração aqui. A sabedoria do Senhor clama de todo lugar para ser ouvida, entendida, aceita e praticada. Veja o verso 4. O verso 4. Para vocês irem acompanhando o que a palavra de Deus ensina sobre esta sabedoria para que você possa, entendendo isso, apropriar-se disso e praticar isso. A voz, ó homens, clamo. E a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Então, está claro que esta palavra de Deus se dirige a cada um de nós em particular. Veja aí, então. Olha só. O verso 5. Então, aí, entenda aí. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, insensatos, entendei de coração. Então, o que a sabedoria quer? Que você entenda. Entenda a prudência. Entenda os insensatos. Entenda com o coração. Então, você vai entender com a sua mente, entender com o seu coração. Veja o verso 7. O verso 7. Olha lá. Porque a minha boca proferirá a verdade. Então, esta sabedoria profere o que é verdadeiro. Do ponto de vista de quem? Quem é que tem a verdade que esta sabedoria proclama? É Deus. É de Deus que procede a verdade que esta sabedoria faz chegar ao entendimento, à compreensão, ao coração e à mente do ser humano. Então, você está, ao adotar esta sabedoria, ao receber esta sabedoria, você recebe o que é verdadeiro procedente de Deus. E os meus lábios abominam a... Se por um lado Deus proclama o que é verdade, os lábios dele abominam a impiedade, que é o contrário da piedade. O ímpio, nos seus caminhos, se distancia pela sua arrogância e pela sua prepotência da verdade de Deus. Por isso que Deus diz, a minha boca profere a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. Então, ele já começa a dizer de que qualidade é a sabedoria dele. É uma sabedoria que se fundamenta na verdade. Ela não se fundamenta em qualquer outra coisa diferente da verdade que é proferida pela boca de Deus. Não é a verdade do Paulo Roberto, não é a verdade do A, não é a verdade do B, mas é a verdade de Deus que chega até nós como uma proclamação da sua boca, da boca profética de Deus. E esta verdade, ela é acompanhada da piedade. Seja um coração piedoso, porque o seu coração abomina a impiedade. Se ele abomina a impiedade, claro que ele se identifica com o oposto disso, que é a piedade, o ser piedoso, o serpio de coração. Verso 8. Então, ele diz assim, são justas todas as palavras da minha boca. Só para você entender. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Olha o que o senhor está dizendo. Essa minha sabedoria, ela chega até a sua mente, o seu coração, como uma proclamação da minha boca, como uma proclamação dos meus lábios. E essa sabedoria diz, são justas todas as palavras da minha boca. Então, a palavra da boca de Deus profere a justiça. Justiça é fazer a coisa certa do ponto de vista de Deus. Então, ele está dizendo, a minha boca profere, a palavra da minha boca profere o que é justo. Não há na minha boca, nem nas minhas palavras, nenhuma coisa tortuosa e nenhuma coisa perver. Então, a palavra de Deus que traz a sabedoria de Deus para o nosso contexto, a sabedoria de Deus que vem para dentro da nossa cabeça, ela já vem com esses princípios. Palavra justa, palavra correta, palavra certa, não há nada de tortuosa na palavra e não há nada de perversão na palavra. Então, a palavra já nos mostra, essa palavra que é a palavra da sabedoria, traz esse conteúdo de refinamento espiritual, de refinamento moral, de refinamento intelectual, de refinamento em todos os sentidos, porque é a manifestação da sabedoria de Deus que chega ao nosso alcance. Podemos aceitar isso ou rejeitar isso? Isso é o livre arbítrio do ser humano, de fazer as escolhas da vida. Mas o Senhor está dizendo, a minha sabedoria é esta e a minha sabedoria eu coloco à disposição de vocês. Mas a minha sabedoria tem essas características. Veja o verso seguinte. Olha só. Todas elas, todas as minhas palavras são retas para aquele que as entende bem e justas para os que acham o conhecimento. Então, a sabedoria de Deus, ela vem, vem como palavra de Deus e você tem que entender naquele momento quando a Bíblia diz, no princípio, era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Mas a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, significa que esta palavra se humanizou em Cristo e esta palavra se revelou a nós porque vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Unigênito quer dizer filho único de Deus. Primogênito quer dizer o primeiro. Unigênito quer dizer único. Então, não há quem substitua Cristo porque ele é unigênito. É único. Não tem outro que seja igual a Cristo nem outro que substitua Cristo. Porque Cristo é a palavra encarnada de Deus que chega até nós como palavra viva de Deus. Por isso que a Bíblia diz, as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ou seja, nós tivemos contato com a humanidade de Cristo que foi a encarnação da palavra. Por isso que quando Cristo entra em nós, deve entrar também o conteúdo desta palavra. Por isso que o Espírito Santo que habita em nós nos guia em toda a verdade sendo a palavra de Deus a verdade. Então, esta sabedoria que estava com Deus, ela é disponibilizada para nós por conta da boca de Deus que a falou. Nós entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus. entendemos que a letra é morta, mas o Espírito vivifica esta letra para que ela seja a vida de Deus dentro da nossa vida. Por isso que esta palavra entrando em nós é como uma espada fiada que vai até o interior da alma, da medula, lá na intimidade e traz de dentro para fora a realidade da nossa vida que muitas vezes está distanciada de Deus e precisa receber a revelação de Deus para nos mostrar os nossos descaminhos e nos reestruturar para vivermos segundo o coração de Deus. isso que aconteceu com o filho pródigo, se lembram? Ele saiu de casa, viveu dissolutamente e a certa altura da sua vida, diz a Bíblia, ele caiu em si e caindo em si disse, eu aqui nesta situação pereço enquanto meu pai tem uma fazenda e uma casa onde eu morava e por decisão minha me afastei da casa do meu pai agora levantar-me e irei ter com o meu pai e direi pai, eu pequei contra ti e pequei contra os céus na verdade a ordem eu pequei contra os céus e pequei contra ti então significa que quando nós nos distanciamos da palavra de Deus do conteúdo de Deus nós pecamos contra o céu porque a origem da sabedoria vem de lá e pecamos contra o outro sobre quem nós infligimos a nossa pecaminosidade então é muito importante que essa sabedoria traga clarificação para nossa mente para o nosso coração a fim de que nós sejamos aquelas pessoas bondosas piedosas justas corretas que fazem as coisas certas para abençoar não somente para sermos abençoados e não somente sermos abençoados mas para sermos uma bênção para as pessoas que estiverem ao nosso redor porque porque nós somos reflexo da palavra de Deus que entra em nós e através de nós alcança pessoas para abençoá-las com aquilo que procede do trono da graça de Deus se não formos pessoas preparadas para isso pode ser que a fonte divina não aconteça dentro de nós e se não acontecer dentro de nós não pode acontecer através de nós por isso que temos que receber Jesus em nossas vidas receber Cristo na intimidade dos nossos corações temos que aceitar a obra de Deus e nesta aceitação temos que experimentar a transformação do nosso velho homem em uma nova criatura para que possamos ser fonte de água viva porque aquele que crê em mim conforme diz a escritura ou conforme diz a palavra rios de águas vivas fluirão do seu interior e por que que essas águas vivas fluem para matar a minha sede e para abençoar aqueles que estão ao meu redor fazendo que esta fonte que sai de dentro de mim por causa da minha crença em Cristo como diz a escritura possa abençoar as pessoas ao meu redor faz sentido? então você é abençoado por Deus para ser um abençoador a sabedoria de Deus vem para te esclarecer que essa é a sua missão esse é o seu compromisso essa é a sua responsabilidade ser abençoado cheio da sabedoria de Deus para você abençoar as pessoas ao seu redor para você ser uma bênção por onde você andar né são retas as palavras para aqueles que entendem o meu chamado olha todas elas são retas para aquele que as entende então as palavras de Deus são verdadeiras e poderosas para aqueles que entendem essa palavra que compreendem essa palavra e que abrigam no coração essa palavra e que fazem desta palavra palavras transformadoras dentro das nossas vidas Paulo disse aos romanos rogo-vos pois meus irmãos pela compaixão de Deus que apresenteis a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo santo e agradável a Deus isso é o seu culto racional e não vos conformeis com a mundanidade deste mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar a vontade de Deus que é boa perfeita e agradável então com a velha mente você não percebe as coisas de Deus porque a velha mente está contaminada com uma sabedoria procedente do mundo mas a sabedoria que procede de Deus ela transforma nossa mente por isso que a Bíblia diz que nós a partir da sabedoria de Deus adquirimos a mente de de Cristo a mentalidade de Cristo então é importante essa percepção de que a palavra de Deus precisa ser entendida dentro de nós como uma palavra procedente de Deus e o que que a palavra procedente de Deus espera de nós que vivamos segundo o coração de Deus não foi isso que a palavra disse sobre Davi né Deus falou assim achei a Davi varão segundo o meu coração que executará toda a minha vontade é um homem segundo o coração de Deus era perfeito não não era perfeito mas era coerente com a unção de Deus sobre a sua vida tanto que no salmo 51 aparece o Davi fazendo uma declaração de arrependimento profundo pelo desvio que ele havia feito dos propósitos de Deus então muitas vezes nós podemos cometer erros podemos fazer escolhas insensatas podemos tomar decisões equivocadas podemos praticar coisas erradas aos olhos de Deus mas sempre o Senhor tem a benção de dizer que as suas misericórdias são as razões de não sermos consumidos são as muitas misericórdias do Senhor as razões pelas quais não somos consumidos então Deus é misericordioso e ele envia a sua palavra a sua sabedoria para nos instruir e nos ajudar a nos posicionarmos no mundo como aqueles que colocam o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus em primeiro lugar sabendo que todas as demais coisas serão acrescentadas essa é a compreensão da sabedoria Deus disse eu vou abençoar a sua vida então verso 10 e 11 coloca aí por favor verso 10 aceitai a minha correção e não a prata aceitai o meu conhecimento mais do que o ouro fino então o que ele está dizendo a minha sabedoria é melhor do que a prata a minha correção é mais importante do que o ouro o meu conhecimento é mais importante do que qualquer outra coisa material que você possa conquistar que você possa adquirir então ele está dizendo aceitai a minha correção então a palavra de Deus tem um conteúdo de correção corrigir o que? o que estiver fora do propósito de Deus para a nossa vida criada a imagem e conforme a sua semelhança veja o verso seguinte assim porque melhore é a sabedoria do que os rubis melhor é tudo mais que se deseja e que se não pode comparar com ela melhor do que tudo que você deseja porque nada disso pode se comparar com com ela por isso que ela é objeto de uma escolha porque você pode comparar você pode comparar os rubis ou a sabedoria não eu quero deixar de lado a sabedoria prefiro os rubis eu posso deixar de lado todas as demais coisas que eu gostaria porque porque a sabedoria de Deus me chama para uma avaliação então tudo mais que se deseja não se pode comparar ou seja a sabedoria de Deus é superlativa na vida de uma pessoa que a adquire na vida de uma pessoa que a apreende se você não conhece a sabedoria não tem ideia dessa sabedoria de Deus você não fará o menor empenho em vivê-la porque você não conhece então eu não conheço eu sou um absoluto ignorante dessa sabedoria por isso que eu escolho as coisas erradas por isso que eu escolho os caminhos errados por isso que eu escolho os rubis por isso que eu escolho a multidão dos meus desejos mas quando eu conheço a sabedoria eu digo isso é melhor por que que é melhor porque multiplica na minha vida um conjunto de coisas que o texto vai mostrar e eu quero mostrar para vocês nesta manhã então vamos o verso está no verso 11 agora vamos passar para o verso 12 aí você vai ter que não somente conhecer a sabedoria mas praticar a sabedoria para que você experimente o resultado dela na sua vida para que você possa avaliar se eu entender a sabedoria de Deus e se eu recebê-la entendendo como o Espírito Santo a utiliza na palavra para me convencer me convencer do juízo me convencer da justiça me convencer do caminho que eu devo seguir é a palavra de Deus usada pelo Espírito Santo que me convence não sou eu que convenço você eu só estou dizendo que a Bíblia é um manual para a sua instrução que o Espírito Santo é seu conselheiro é seu instrutor e que ele vai te conduzir pelos caminhos da vontade de Deus que é boa perfeita e agradável então minha pretensão aqui não é convencer ninguém é dizer da benção que você tem à sua disposição e se você agasalhar esta benção na sua vida você recolherá os frutos desta benção né veja lá então verso 12 eu a sabedoria habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos então a sabedoria habita onde ela habita com a prudência então eu tenho que ser uma pessoa prudente antes de qualquer coisa e tenho que ter e eu acho o conhecimento dos conselhos ou dos conselheiros então eu tenho que saber quem que me aconselha eu tenho que saber como que a palavra de Deus chega até o meu coração chega até a minha mente porque é desses conselhos que o meu conhecimento que o conhecimento de Deus vai sendo ampliado na minha mente então você tem que saber quem é que te aconselha quem é que te instrui e se está baseado na palavra e se de fato o Espírito Santo está sendo participante deste aconselhamento para que a sua compreensão se estenda com prudência ao domínio de Deus a liderança do Espírito de Deus veja o próximo verso vamos caminhando o temor do Senhor é odiar o mal o temor do Senhor a reverência do Senhor é você na verdade a palavra odiar nem essa é rejeitar o mal rejeitar a soberba rejeitar a arrogância rejeitar o mau caminho rejeitar a boca perversa e Deus está dizendo eu não concordo com isso eu não gosto disso para ser assim mais maleável um pouco Deus não deseja que você viva este conteúdo ao contrário disso isso é contra o propósito de Deus é contra a sabedoria de Deus quem é sábio em Deus não entra por esse caminho por que que não entra? porque entrar por esse caminho é entrar no caminho oposto ao que Deus te fez para ser uma pessoa abençoada uma pessoa vitoriosa veja só o seguinte vamos pensar aqui pula para o verso 22 por favor vamos ler o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos desde então e antes das suas obras então o Senhor me possuiu a sabedoria o Senhor possuiu a sabedoria desde o começo a sabedoria estava com Deus vai caminhando conosco aí verso 23 desde a eternidade eu fui ungida a sabedoria desde a eternidade eu fui ungida a sabedoria está dizendo desde a eternidade eu fui ungida desde o princípio antes do começo da então essa sabedoria não é algo que foi criado pelo homem não é algo que foi criado pela sociedade essa sabedoria está com Deus antes da criação do mundo então ela é disponibilizada para nós como algo que procede de Deus não é algo que é construído pelo homem por uma ideologia por uma filosofia por uma psicologia estas coisas que nós desenvolvemos entre nós porque são coisas humanas e terrenas tem que ter avaliação desta sabedoria que existe antes de nós sermos criados como humanidade estava com Deus era Deus e veja só versos 24 olha só quando ainda não havia abismos eu fui gerada quando ainda não havia fontes carregadas de águas então quando não havia nada eu fui gerada ou seja a sabedoria de Deus foi gerada na mente de Deus antes que houvesse qualquer criação do mundo antes das águas antes de qualquer coisa essa sabedoria já estava gerada na mente de Deus por isso que ter a mente de Cristo é fundamental para você se identificar com a sabedoria que procede do alto procede do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação não se deixe conduzir por qualquer outra sabedoria que não seja essa fonte que procede de Deus não é da igreja batista não é da igreja A, B ou C da organização A, B ou C procede de Deus tenha consciência de que você está com sua mente seu coração profundamente infundida pela palavra de Deus e o Espírito Santo te conduz em todas as escolhas em todas as decisões porque você antes de ser qualquer pessoa da terra você é uma criação de Deus que tem possibilidade de trazer para dentro de você a sabedoria de Deus verso seguinte antes que os montes houvessem assentado antes dos outeiros eu fui ou seja antes da criação da terra antes de qualquer outra coisa portanto essa sabedoria é a mente de Deus que vai ser revelada a nós pela palavra dos profetas e ultimamente pelo Senhor que veio até nós e ele disse se eu chego até vós se eu expulso os demônios se eu curo os enfermos se eu consolo os abatidos é chegado até vós o reino de Deus e esse reino que chegou até nós entrou dentro de nós porque o Espírito de Deus fez do nosso corpo o templo da habitação de Deus este corpo este corpo que abriga o Espírito Santo de Deus é um corpo santo ao Senhor separado para a glória do Senhor uma vez que a presença de Deus habita a intimidade deste corpo Jesus disse aos seus discípulos eu e meu pai viremos para vós e faremos em vós morada é a morada de Deus em nós pelo Espírito que aplica essa palavra ao nosso entendimento para que nós possamos ser sensatos humildes simples de coração e fazermos as escolhas certas da vida escolhas que glorifiquem e honrem o nome do Senhor você vai ver quando Jesus termina o seu ministério ele diz pai eu glorifiquei te na terra tendo consumado a obra que me deste a fazer Deus deu uma obra para você fazer Deus tem um propósito na sua vida que a vida dele se manifeste na sua vida nas suas escolhas nas suas decisões nas suas atitudes para que você seja uma luz no meio de uma sociedade perversa e corrompida não é assim? astros luminosos no meio de uma geração corrompida você não é para ser uma pessoa identificada com a corrupção você é uma pessoa para ser identificada com a luz de Deus que brilha no meio de uma sociedade perversa e corrompida por conta da sabedoria de Deus que te esclareceu que você tem que ser a manifestação de Deus no mundo a Bíblia diz assim Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não apenas um segmento do mundo mas o mundo todo com todas as pessoas que estão dentro dele Deus veio para reconciliar consigo o mundo e pôs em nós a palavra da reconciliação então a nossa palavra não é palavra de divisão a nossa palavra não é palavra de sectarismo de qualquer natureza nossa palavra é palavra de reconciliação do homem com Deus esse que é o nosso grande desafio é isso que a igreja por isso que a igreja é o corpo de Cristo não é um corpo dividido metade desse corpo é isso metade daquele corpo esse corpo todo é corpo de Cristo este corpo todo é manifestação do reino de Deus aqui nessa terra faz sentido para vocês? e é por isso que Jesus é cabeça porque a cabeça de Jesus não é dividida ela é uma cabeça que pensa e ela é uma cabeça que tem uma boca que fala e ela tem um membro um corpo que somos nós que faz aquilo que é a sua vontade aquilo que ele espera de nós por isso que ele é a cabeça pensante não sou eu não é A nem é B nem é C é o que procede do trono da graça de Deus sabedoria que estava lá antes de existirmos portanto não foi criada por nenhum de nós nem foi criada por esta geração nem pela geração passada esta sabedoria eterna estava com Deus e ele a disponibilizou para nós em Cristo Jesus e fez o Espírito Santo nos conduzir através dessa sabedoria de maneira que nós pudéssemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus veja só mais um pouquinho aí para vocês terem ideia verso 26 já estou terminando aqui ainda ele não tinha feito a terra nem os campos nem o princípio do pó do mundo ele não tinha feito nada disso e a sabedoria já existia por isso que você está se apropriando de algo eterno não é algo material transitório temporário não é algo de uma etapa de um momento de um evento você está se apropriando de algo que procede de Deus veja a seguinte olha só quando ele preparava os céus aí estava eu a sabedoria quando ele preparava os céus aí estava eu a sabedoria quando traçava o horizonte sobre a face do abismo então ele está com Deus antes de todas as coisas verso 28 rapidinho quando firmava as nuvens acima quando fortificava as fontes do abismo quando ele estava fazendo isso a sabedoria dizia eu já existia com ele foi com a sabedoria que ele fez isso e é com a sabedoria dele que ele fez você e é com a sabedoria dele que ele quer conduzir você nos seus santos e retos caminhos para abençoar a sua vida para fazer da sua vida uma bênção para todos que estiverem ao seu redor veja só verso 29 quando fixava o mar os seus termos para que as águas não ultrapassassem o seu mundo quando compunha os fundamentos da terra a sabedoria já estava lá então foi com essa sabedoria que estava lá que ele fez isso que você está vendo a sabedoria de Deus foi que fez o mundo fez você fez a sua vida fez o seu ser especial e é a sabedoria de Deus que ele quer que você entenda para saber qual o propósito dele para a sua vida para que você seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus verso 30 então eu estava com ele a sabedoria dizendo então eu sabedoria estava com ele e era seu arquiteto a sabedoria dele era o seu arquiteto o seu construtor era cada dia suas delícias alegrando-me perante ele em todo o tempo a sabedoria então que estava com ele dizia eu era o seu arquiteto eu era a sua ordem a sua organização eu era a manifestação do seu poder é isso que Deus quer trazer para dentro de você para dentro da sua vida é essa sabedoria que faz com que você se sinta alegre se sinta feliz por ser criativo conforme a mente de Cristo e você possa prosperar nesse mundo e no futuro porque você está alinhado com o Deus poderoso da criação com a sabedoria que procede do alto alinhar a nossa vida com isso com esse princípio com esse valor com essa efetiva verdade bíblica é a melhor coisa que a gente pode fazer porque a gente está alinhando a vida da gente com aquele que pôs as fundações do mundo onde vivemos e nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança e soprou nas nossas narinas o fôlego da vida e disse agora você é uma alma vivente não se desvie infelizmente a Eva e o Adão se desviaram mas você tem a chance de voltar ao primeiro amor eu quero voltar ao primeiro amor quero fazer tudo conforme o coração de Deus quero ser segundo o propósito de Deus vamos lá o verso seguinte 31 vou terminar já 31 diz aí regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens o que a sabedoria de Deus está dizendo eu habitava naquele mundo mas enchi o mundo dos homens com o prazer de Deus compartilhei o prazer de Deus com os filhos dos homens é isso que Deus quer compartilhar a sabedoria dele com você comigo para que a gente possa sentir o prazer daqueles que amam a Deus que estão chamados pelo seu decreto verso 32 esse verso é muito importante agora pois filhos ouvi-me porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos meus filhos ouçam porque bem-aventurados serão aqueles que guardarem os meus caminhos da sabedoria do Senhor lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus luz para o meu caminho é a palavra de Deus né vamos terminar eu termino com vocês no 36 no 36 32 mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma pense numa revelação o que pecar contra a sabedoria de Deus violenta a sua própria alma machuca a sua própria alma fere a sua própria alma todos os que me odeiam amam a morte todos os que odeiam a sabedoria de Deus amam a morte é triste isso mas é uma revelação é um chamado de Deus a fazermos uma avaliação de quais são os nossos caminhos se somos homens e mulheres segundo o coração de Deus esse é o verso 30 em 36 pronto acho que termina aí né verso 36 então o que que fica a conclusão Deus tem uma sabedoria que você precisa saber sobre ela tem uma sabedoria que você precisa entender que ela procede Deus ela antecede a nossa criação ela não é obra de nenhuma arquitetura humana ela é arquiteta da mentalidade de Deus desde a criação do mundo ela quer arquitetar dentro de você o propósito de Deus construir dentro de você por isso que Deus nos deu a sua palavra por isso que o Espírito Santo usa essa palavra para nos guiar em toda a verdade sendo a verdade a palavra de Deus então é algo que você precisa aceitar no seu coração para fazer disso uma verdade para a sua vida não adianta saber disso se você não abre o seu coração para aceitar esta sabedoria de Deus para organizar a sua vida a partir dessa sabedoria de Deus eis que eu estou à porta e e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta eu entrarei searei com ele e ele comigo curioso para quem foi que o senhor disse esta palavra para uma igreja uma igreja do apocalipse ele disse a igreja eu estou do lado de fora e bato se você ouvir a minha voz e abrir a sua porta simbolicamente abrir o seu coração eu entrarei searei com você e você comigo abra sua porta para Deus abra sua mente para Deus abra o seu coração para Deus deixe que a palavra do senhor seja aplicada pelo espírito santo ao seu coração ore sobre isso ore sobre isso reflita sobre isso deixe o espírito do senhor te guiar em toda verdade se você estiver confuso ou indeciso peça ao espírito santo para te conduzir para te convencer para te esclarecer para te orientar peça ao espírito de Deus está com uma confusão na família peça o espírito de Deus para te ajudar está com dificuldade no seu trabalho peça o espírito de Deus para te ajudar está com uma dificuldade em qualquer área da sua vida emocional espiritual peça ao espírito santo porque ele abençoa as nossas vidas ele não joga em rosto nada do que ele faz por nós porque o que ele faz por nós é com amor com misericórdia com respeito porque ele não invade as nossas vidas ele entra se lhe abrirmos as portas e uma vez dentro ele participa da nossa ceia seja ela qual for e ele nos convida a participar da ceia dele que tem a pureza do sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado finalmente queria lhes dizer escolha seus caminhos com a sabedoria que vem do alto e a bíblia diz quem tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto peça ao senhor a sabedoria para que a sua vida seja dirigida pelo espírito e você seja vitorioso aqui agora e na eternidade que o senhor nos abençoe amém meu ministro